Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é sábado, dá oi gente Gente, estamos indo para o Pingo Doce Vou só filmar um pouquinho pra vocês Vamos fazer nossas copinhas da semana Eu alisei o meu cabelo, mas olha, já não tá tão alisinho, né? E fala aí embaixo que a Sussu tá dormindo É, a tizinha tá ali também E é isso, bora, tá um tempinho tão bom, né? Lublado, eu amo esse tempinho Você tem uma janela aberta? Tem Nossa, que parei, chato É um tempinho maravilhoso pra poder sair, né gente? Eu amo Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês Chegamos Chegamos, gente, esse mercado é tão grande, vocês não tem ideia, ó Pelo estacionamento, né? Porque o estacionamento dele é gigante Ó, tem loja lá dentro Eu fico sem graça de filmar porque tem muita gente Não sei nem se pode, né? Mas eu gravo algumas coisinhas pra vocês Gente, as meninas ficam aqui olhando os negócios Tipo assim, ai, o que que eu vou querer de aniversário? Oi Neném É o neném? Lindas bonequinhas É, essa é a viagem mais boa, não é? Olha, o Somos hoje tá com 20% de desconto, gente Vamos lá, vamos, vamos Beatriz tá ali com o dela que ela ama, né, Bih? Chegamos agora A Jadezinha me ajudou a organizar aqui Mãe Então fala oi Mãe Que colo Pera aí que a mamãe vai mostrar aqui Você quer desenho? Deixa a mamãe só gravar aqui então, tá bom? Vocês acham? Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês Leite Pão Pegamos quatro Macarrão Vocês sabem que é de lei, né? Todo dia que a gente faz compra, a gente faz Arroz Pegamos dois Nossa, tem hora que não foca, né? É, presente, mussarela Frango Esse aqui, ó Esse frango compensa muito, gente Ó Quanto tem? Três Kira e noventa e oito Sete e vinte e cinco Esse da Nune em Cajá de Ama Acabei de pegar um e dar pra ela Porque senão ela não deixa eu gravar, ó Né? Claro, deu É Gelatina Da Nune Esses aqui que a Beatriz toma Gente, mas não tá focando, hein? Ó Esse aqui até arrebentou Eu tirei Bolachinha de animais Batata Feijão Três É Ai, gente, sério Essa azeitona aqui pra mim Nossa, vou ter que ficar Focando 30 da hora Essa azeitona pra mim Ela é a melhor, ó Que é com pimentão Gostosa Só que com o macarrão Dá um gostinho meio diferente Milho Molho Nata culinária Sucos Pera, maçã Alho É Batata Aqui tem amendoim É Papo higiênico Trem de lavar roupa Falo trem Um lencinho É Carne Porco Frango E porco E É Aquele refrigerante ali zero Compramos pra experimentar Ó, gente Nossa compra Deu Nove Nossa, sério Tô esquecendo que o treino tá focando Noventa e seis E nove cêntimos Trem de lavar roupa Trem de lavar roupa Trem de lavar roupa Gente, Domingo Ó, Renatinho foi pro jogo hoje Hoje eu não fui Ele me tem um pouquinho mais tarde O jogo dele é 10, né Se fosse pra mim, tá lá 10 horas, ok Mas teria que acordar 7 e meia E hoje é 9 e meia Né, bebê? Fala oi E perderam 3 a 2 Mas é isso, gente Hoje tá 17, amor Tá mais agora, né Eu olhei, na hora que eu acordei Ó, tá 19, gente 20, tá só subindo Maravilhoso, né Tipo, 20 graus Mas vai fazer o que? Não vai sair Gente, estamos indo Paramos aqui no posto pro Renatinho abastecer Tirei a blusa, coloquei essa aqui As meninas tá ali Renatinho tá Abastecendo o carro Meu frentiço é particular Né, bebê? Meu frentiço é particular Tá indo não? Não Uaui E é isso, gente Chega lá Chega lá e mostra pra vocês Onde que a gente vai, Sofia? No parque Lá chama Parque do Bom Jesus, gente Fica em Braga Diz que é muito lindo lá Lá chama Parque do Bom Jesus, gente Gente, estamos quase chegando Mas visualmente já amei essa cidade Muito linda Não é pra menos também, né Essas cidades mais turísticas assim Geralmente é mais top mesmo Você já veio pra cá, né, bebê? Olha que lindo, nossa, sério A gente vai passando por cada lugar Que eu fico chocada com a beleza Muito lindo Ó, gente Olha ali Já estamos Acho que o parque é esse aqui, né? O parque é esse aqui, gente Esse mato Legal Tem muita coisa Vocês vão ver Que eu vou mostrar pra vocês É... Tem lago com peixe Pouco, até nada nesse lago, gente Não sei se é o dos peixes Mas é nada Ué, amor, a sete era pra ali do parque Hum, mas não Tchau, tchau Tchau, tchau Ali tem gente andando de barquinho A Beatriz é a Bia Aventureira Tem a Dora Aventureira, né? Cuidado Gente do céu Muito grande Nós tava lá em cima Gente, ali tem uma vista espetacular A Sofia Eles não fazem cerca pra não cair, não? Cair ali Dá ruim, hein? Ó É alto, né? E pra que você tava chegando pra lá? Você tá doida, menina Jade Tem um parque? O parque é muito grande Vocês não tem noção A gente tava no parquinho Não filmei lá Porque eu tinha muita criança, né? Mas é um parquinho ótimo também Agora nós estamos em um lugar Que é maravilhoso Vou mostrar pra vocês a vista daqui Aqui tem uma fontana da Amor Amor, vai lá Pega a moedinha e joga lá Da fontana Mas só não sabe os nomes Ali tem uma capelinha que fala Não sei Ó Muito bonito Muito lindo Agora a vista, gente Eu deixo pra vocês falarem alguma coisa Olha isso aqui Sensacional Que lindo Gente, é muito Muito grande, né, amor? Nossa, muito lindo Olha aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Capela da ressurreição Tá tudo dormindo? Olha lá Só tá aquele ali Apontando Parece que é teu Quando eu deixo a barba crescer Vigosa Deixa eu ver Deixa eu ver Pois é Vamos ver Amor, eu tô ali falando Que não vai dar certo Essa competição de quem desce Cada primeiro É, aí escorrega o outro peixe Jade, é o peixe Ó o peixinho, gente Que bonitinho Que bonitinho A família A família A família Que bonitinho Viu, Jade? É o peixe? Ah, pão É Olha lá, Jade Nossa, olha o tamanho desse Grandão, né? Sem medo Dá tchau, Jade Feliz Gente, olha que lindo Ah, não dá pra entrar lá dentro Não, gente Lá Ali tem a sorda do guinho Tomando um solzinho Vamos lá dentro, então Olha o tamanho dessa abelha Hã? Olha o tamanho dessa abelha Nem sei se é abelha A China é não, né? É, abelha Abelha Europa Que misericórdia Estamos indo embora Agora são 4h40 Vamos embora pra nós Tomar banho E ir pra igreja hoje Gente Agora estamos aqui no mercado É Agora são 6h05 A gente até ia pra igreja hoje Só que o Renato tá muito cansado Ele falou Amor, vamos deixar pra domingo que vem Que aí a gente não sai Fica em casa, descansa E vai pra igreja Hoje a gente não vai, filha Porque o papai tá cansado Aí Eu falei pra ele passar aqui Pra gente poder comprar pizza Que aí é Facilho de fazer, né? Só quando for na sala Pronto E vai fazer isso Chegamos Olha quem que tá tomando sorvete Fiquezinho Tá gostoso? Yeah Yeah Olha gente Renatinho pegou as pizzas Ai, peraí Foi 3 dessa E uma de carbonada Carbonada, sabe? Coloquei aqui na mochila da Bia Pra poder ficar melhor E agora vai fazer tarefa, né querida? E aí, Sofia? Ah, não jogou não Foi sem querer Tá vendo, gente? Ela fala tudo Sof e jogou a mini Ó, gente Sorvetinho que ela comprou esse aqui, ó Maravilhoso Chicotas vermelhas E a pedra da prega Nós também comprou Mãe Papai Grosso Gente Olha que ficou pronto Já cortei aqui As meninas tá aqui comendo já, né meninas? Uhum Gente, hoje é outro dia Só aqui pra finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve que se não for inscrito Beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau